Música A Abadia de Goiás tem mesmo atraído importantes investidores para a região. Um deles o empresário Neilon Teixeira que construiu no município uma história de sucesso profissional com o IP AutoPosto. Confira. O empresário Neilon Teixeira Faleiro já tinha um carinho especial por Abadia de Goiás, até surgir a oportunidade de abrir seu próprio empreendimento no município, o IP AutoPosto. Ele iniciou suas atividades no final de 2014, oferecendo diversos serviços aos clientes, como o comércio de etanol, gasolina e diesel S10, troca de óleo completa, higienização de ar-condicionado, além da limpeza e refrigeração de radiadores com troca de aditivos. A qualidade no serviço, as boas condições oferecidas e a excelência no atendimento são referências da empresa. E em breve, haverá uma expansão no IP AutoPosto, que passará a abrigar um centro comercial. Música 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 Música